Eu me lembro bem de um garoto Que jogava bola por ali Era feliz, era feliz, era feliz, era feliz Como num sonho E foi morar no fundo do mar Me liguei, a favela é assim Foi desse fim E a gente sente E a gente sente A roupa de água Era a mão no seu ser E a gente sente E a gente sente A roupa de água Era a mão no seu ser E a gente sente A roupa de água Era a mão no seu ser E a gente sente A roupa de água Era a mão no seu ser De morar, tal capão São Vicente Ao Lebron Tem que se ter o valor E seja lá como for Revoltada Essa é minha cena Esse é meu lema de vida Até na despedida Não gostou? Pode vir Se gostou E aí? De franco ou peruso O sinal da cruz Meu guia é Jesus Que a todos conduz Para esse mal Você é capaz de lutar Do que você está capaz E a gente sente A roupa de água Era a mão no seu ser E a gente sente A roupa de água Era a mão no seu ser E a gente sente A roupa de água Era a mão no seu ser E a gente sente A roupa de água Era a mão no seu ser Aquerra, tal capão Era... Sem herói, olhando pro céu Nunca viu papai noel, nunca teve alegria E é só mais um, pretinho sem pai Na periferia, ele jogava com a sorte Desafiando a polícia E o resumo é o moleque torturado Desfigurado, baleado Com tiros na cabeça, tombado na calçada Pra sua mãe, só tristeza Só choro, só lamentos e pra polícia Um troféu, uma medalha, estampado no peito Participar, a festa no bar Cotidiano, violento, pesadelo, sem fim Mais uma mãe que chora nessa guerra sem fim Enfim, periferia segue, prossegue assim Infelizmente uma guerra sem fim E a gente sente, e a gente sente A vontade dela, era mãe sem você E a gente sente, e a gente sente A vontade dela, era mãe no seu e seu E a gente sente, e a gente sente A vontade dela, era mãe no seu e seu E a gente sente, e a gente sente A vontade dela, era mãe no seu e seu Faça oração, carregue o caixão Despeça do irmão, morto nessa guerra Mais um que se vai, nessa batalha em vão Onde os frutos que se colhem, são só destruição Dor e indignação, daquela mãe que se joga na cova No canto ela chora, essa é uma cena que choca A periferia, principalmente a família Que sentia dor, de ver seu filho lacrado Morto e sepultado, a essa altura enterrado O pai fica de lado, mais conformado Só resta aquele abraço, aquela recordação Gravada no coração, carregue contigo irmão A lembrança de um beijo e um abraço Daquele outro irmão, que se foi Pra nunca mais voltar Poesia sobre ruínas E a gente sente, e a gente sente A vontade dela, era mãe no seu e seu E a gente sente, e a gente sente A vontade dela, era mãe no seu e seu E a gente sente, a fã de lá Era a mão no seu e o seu E a gente sente, e a gente sente, a vontade de água, era a mão no seu ser. E a gente sente, a gente sente, a vontade de água, era a mão no seu ser.